E aí pessoal, tudo bem? Me perdoem aí que tentei de todas as formas disponibilizar para vocês aí o vídeo da formatura, mas não consegui. Ele está ainda ajustando aqui a gravação e ele ficou um pouco grande e eu não queria deixar vocês fora de nada do que eu disponibilizei. E pelo que eu estou vendo aqui, vai demorar ainda algumas horas para finalizar. Não consegui fazer antes, porque esse final de semana foi completamente envolvido com o projeto aqui da Casa Concurseira aqui no Rio Grande do Sul. Então, dei aula hoje o dia todo nesse domingo e foi um final de semana simplesmente maravilhoso. Meu coração ainda está transbordando a alegria que eu senti de ter vivenciado aquela experiência na formatura da PRF com tantos alunos queridos lá. E foi muito legal porque ao chegar aqui no Rio Grande do Sul tivemos oportunidade de encontrar, a cada dia a gente está encontrando mais alunos nossos, antigos, que vêm agradecer pelo trabalho, pelo projeto que está sendo realizado e o que tem me deixado mais feliz ainda e mais decidido a continuar nessa caminhada. Então, tem sido uma experiência bem bacana. Até ontem foi muito legal porque ontem eu e o professor Pablo, nós fomos no museu aqui em Porto Alegre, fomos dar uma volta, tomar uma cerveja. E fomos abordados por uma aluna muito linda e compartilhar a sua experiência e a sua caminhada de concurso, de como ela tem sido feliz nessa caminhada. E assim, eu tenho percebido, tanto com a experiência que eu vivi nesse final de semana lá em Florianópolis, com a formatura dos alunos, até aqui mesmo na casa, que a história vai se repetindo sistematicamente entre todas as pessoas que passam em concurso público. É incrível. Quando eu falo que a história vai se repetindo, é porque ela começa uma história tipo, ah, eu preciso passar no concurso, o cara toma essa decisão. Aí ele começa a caminhada, começa a estudar, começa a se dedicar, e ele vai começando meio de qualquer jeito, assim, do jeito que a vida dá, ele vai fazendo da forma como ele acha que deve fazer. Ao longo do tempo, essas pessoas começam a ter contato com outras pessoas que estudou para concurso, e a percepção começa a se tornar um pouco mais aguçada. Então, você vai perdendo aquelas escamas dos olhos, você vai deixando de pensar como um menino e começa a se tornar um homem, né, e vai se profissionalizando nessa caminhada do concurso público. Quando eu chego lá na formatura da PRF, o que eu encontro são pessoas que ralaram, que lutaram, pessoas das mais diversas origens, das mais diversas histórias. Pessoas que vieram do interior do Nordeste, como pessoas que vieram da capital do Distrito Federal, pessoas que são de São Paulo, do Rio, pessoas que já foram macineiros, pessoas que já foram empresários. Cara, você encontra de tudo. E a história é a mesma. Todos eles começam de algum ponto e vão para algum lugar. E esse algum lugar é a aprovação. Neste caminho, entre este ponto inicial até a aprovação, o que você percebe claramente é que a maior parte dessas pessoas que tentam a vida como concurseiro, elas ficam pelo caminho, elas não conseguem dar continuidade. Então, do mesmo jeito que eu tenho encontrado e me deparado com pessoas que começaram a estudar para o concurso, estão firmes, já passaram, tenho encontrado pessoas que começaram a estudar agora, estão super decididas a continuar, e tenho encontrado pessoas que começaram, pararam por qualquer razão que seja. E aí eu percebi e fiquei lembrando aqui de uma das frases que o Andrei solta no vídeo e ele vai estar disponível para vocês quarta-feira. Pelo amor, eu tenho certeza que quarta-feira vai estar disponível para vocês. E o Andrei falando umas coisas mais lindas. O Andrei é aquele rapaz que reprovou na prova da Polícia Federal e que deu aquela mensagem super linda para quem já assistiu o divã da prova física da Polícia Federal. E ele agora estava na formatura da PRF, que é o da PRF, que vocês vão ver aí. Não é que é linda a declaração dele. E ele falou assim, cara, o plantio ele é opcional. Minto. O plantio ele é opcional. Tipo assim, você planta se você quiser. Mas a colheita ela vai vir de qualquer jeito. Então, independentemente da forma como você plantar, você vai colher. E aí que está a grande escolha que nós fazemos todos os dias quando nós levantamos. O que você quer plantar? Porque é só essa escolha que você tem. A colheita ela vai vir. E ela vai estar atrelada ao que você plantou. Então o único poder que você tem de escolha é do que plantar. Jamais você vai escolher o que colher. Se você quer colher algo bom, você tem que plantar bem. Se você quer colher a aprovação, você tem que estudar. E não pode desistir. Se você quer colher o sucesso, você vai ter que se dedicar. Se você quer colher qualquer coisa boa, você vai ter que pagar o preço por essa colheita. Ela não vai vir de graça. Ela exige de você trabalho, dedicação, determinação, perseverança, paciência. Porque todas as coisas vão acontecer. Tudo o que você plantar, cara, tu vai colher. Só acredita nisso e tenha paciência. Não adianta você querer atropelar as falas. Se você está começando a estudar agora, você está no ponto zero. Você está começando no zero. Você precisa ter paciência para esperar as coisas acontecerem. Se você não tiver paciência em esperar as coisas acontecerem, vai acontecer com você o que acontece com a maioria das pessoas que estudam para concurso. Elas simplesmente não dão continuidade e elas desistem no meio do caminho. Quarta-feira, eu quero você aqui no meu canal. Porque você vai ver, é um vídeo maior, é um vídeo longo, mas ele tem vários momentos super emocionantes. Para mim que estava lá na formatura da PRF, foi super emocionante. E esse divã hoje aqui é só para aguçar mais ainda a sua vontade de quarta-feira assistir o divã. Que vai falar aí, que vai retratar um pouco da formatura da PRF. Alguns pontos chaves, alguns pontos super emocionantes que nós vivemos lá. E principalmente, a satisfação, a alegria de quem conquistou aquele sonho. E você vai ver no olhar de cada um deles, que tudo o que eles fizeram, se precisasse fazer de novo, eles teriam feito muito mais do que eles fizeram. Porque o sentido da preparação, ela só se concretiza, só se torna claro para você, quando você passa. E quando você passa, é nomeado, quando você começa a trabalhar. Até lá, você não vê o teu crescimento, é como se você estivesse no mesmo lugar. E é por isso que eu te peço, paciência, escolha bem o que você vai plantar. Porque a colheita é inevitável. Quarta-feira, quero você comigo, acompanhando esse divã super especial na formatura da PRF. Beleza? Fica bem, um excelente início de semana para você. Amanhã voltando para Cascavel, felizmente, depois de uma semana bem intensa de viagem. E terça-feira estamos lá no Focus. Quarta-feira vão estar junto aí também com o Divãzão Especial da PRF. Tá? Não perca. Beijo no coração e até lá. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.